Estamos de volta e ao meu lado Maria Cristina Santoura, ela é coordenadora do Congresso Sul-Americano de Doenças Digestivas que começa agora, né doutora? Começa na quinta-feira. O que vocês vão discutir de tão importante lá, doutora? Só uma correção, é o Congresso Sul-Brasileiro de Doenças Digestivas. Sul-Brasileiro, sul-americano é o outro. Nós vamos fazer uma equipe multidisciplinar para falar sobre doenças do aparelho digestivo. Hoje em dia existe uma setorização do atendimento ao paciente e nós estamos tentando fazer o inverso. Todos os que atendem as diferentes doenças, as diferentes áreas do aparelho digestivo, tanto clínica, quanto cirúrgica, quanto de enfermagem, nutrição, fisioterapia, todo mundo se converse para chegar ao objetivo final que é melhor tratar os nossos pacientes. Então, acho que esse é o grande objetivo do Congresso. Entre os assuntos que vocês vão discutir tem as intolerâncias aos alimentos, né? Isso. Doutora, ou os exames se aprimoraram, ou as pessoas estão mais conscientes, ou de fato, com o passar das gerações, as nossas intolerâncias começaram a surgir com mais frequência? É, existe muita discussão hoje em dia do que é intolerância, do que é excesso, porque nós temos uma exposição muito fácil hoje a proteína, excesso de proteína, excesso de gordura, excesso de leite, né? Nós somos os únicos mamíferos que depois de adultos, quanto mais idade temos, mais leite consumimos. O nosso pão que eles não dá conta de tanta coisa. Não deveria ser assim, doutora? Se você for olhar a evolução das espécies, não é. Só que nós inventamos um monte de coisa gostosa com leite. Mas também as pessoas não toleram mais ter tantos gases, os desconfortos, isso aliado também a nossa vida mais sedentária, então nós, geralmente nós não temos uma atividade física que estimule também o funcionamento adequado do nosso intestino. Pouco consumo de água também conta nessa história? Muito, principalmente nos quadros de obstipação de intestino preso. Um dos maiores vilões é o baixo consumo de líquido. Não precisa ter preconceito, não precisa ser só água. Pode ser um chazinho, pode ser um suco. Pode ser chá, nessas horas até refrigerante conta, só que tem que lembrar que o açúcar também tem o seu papel de vilão na história. Ou o próprio adoçante artificial também tem o seu papel de vilão da história. Mas nós temos muitas manias alimentares que nos trazem desconfortos. Consequências, né? E existe toda uma fisiologia por trás disso que o nosso organismo tem que obedecer. Então ele tem que aprender a digerir alimentos que talvez se nós tivéssemos um pouco mais de moderação não seria difícil. Boa parte das doenças melhorariam muito se nós tivéssemos um pouco mais de educação alimentar. Doutora, outro assunto que vocês vão discutir são as cirurgias, são os modos de redução de estômago, né? Para evitar o peso. Tem a cirurgia, mas tem casos também que não precisa da cirurgia. Isso. Nós vamos discutir muito o tratamento de obesidade mórbida. Tratamento de obesidade. Especialmente o grupo da cirurgia do aparelho digestivo e o grupo da endoscopia. Vamos ter discussões bastante focadas nisso. São dois modos. Exatamente. São dois modos que se complementam. Correto. E não só isso também. Quem tem que estar sempre muito envolvido no tratamento é o nutricionista, o fisioterapeuta, o endocrinologista. Porque a obesidade mórbida é uma situação multifatorial, principalmente emocional. Então, só que a consequência, às vezes não dá tempo de nós resgatarmos tudo o que levou à obesidade mórbida. Nós temos que tomar alguma atitude para melhorar esse paciente. Porque muitos fazem a cirurgia, fazem todos os procedimentos, né? Emagrecem e voltam. Isso. Isso é o reganho de peso. A maioria dos pacientes tem algum grau de reganho de peso depois de dois ou três anos da cirurgia. É um grau bastante importante. A obesidade mórbida, hoje, nós sabemos que não está só ligada ao ato de comer. Existe toda uma fisiologia própria do indivíduo que leva alguns pacientes a terem uma maior tendência a engordar ou não. E todos nós temos amigos e conhecidos que comem um monte e são magrinhos e outros que nem tanto engordam com facilidade. Para emagrecer. Não existe aquela situação que volta e meia a gente ouve que, ah, eu engordo até com o ar. Não, isso não. Aí é exagero também, né? É, mas existe uma série de fatores que levam ao ganho de peso, inclusive fatores biológicos, fora do nosso controle. Doutora, ou além dos médicos, também os enfermeiros vão estar por lá? Sim, nós teremos enfermeiros, teremos nutricionistas envolvidos. Dentro do grupo da enfermagem, nós temos dois aspectos bem abordados nesse congresso. Um deles é a enfermagem que cuida de pessoas com estomas. Estomas podem ser ou alimentares nas pessoas que não têm como engolir, ou porque tem um estreitamento, ou não tem, o alimento não consegue passar pela boca até o estômago, por vários motivos. E a maioria dos estomas são os estomas evacuadores, que são aquelas pessoas que têm que fazer algum desvio do seu intestino para evacuar. Ou porque o intestino está doente, ou porque ele está obstruído, ou porque teve que tirar a parte final do intestino, como é o caso de alguns cânceres e algumas doenças, chamadas doenças inflamatórias intestinais, que nos levam à necessidade de fazer parte do tratamento, ou a retirada dessa parte final do intestino, ou o seu desvio temporário. E isso requer cuidados especiais, porque também tem uma série de implicações, principalmente emocionais. Você passa a vida inteira aprendendo que é feio soltar gases, que é feio evacuar na fralda, e de repente você tem que se expor evacuando dentro de uma bolsa coletora. Então isso, para o paciente emocionalmente, se não for muito bem trabalhado, se ele não souber a importância para a sua qualidade de vida e para a sua segurança, tem implicações, sérias implicações. Além do que, tem alguns cuidados especiais, tomados por pessoas especialmente treinadas, que a gente consegue minimizar muito as inadequações ou os problemas que venham a ser consequentes disso. Tá certo. Acabei de conversar aqui com Maria Cristina Santor. Ela é coordenadora do Congresso Sul Brasileiro de Doenças Digestivas, que começa nesta quinta-feira em Foz do Iguaçu. Doutora, boa sorte. Que sejam discussões muito produtivas lá e que Foz do Iguaçu possa ter sido a casa de vocês durante esses dias aí. Foz do Iguaçu nos acolhe muito bem, é uma cidade que nós temos muito prazer em vir e certamente o trabalho de todo mundo vai ajudar a ter bastante sucesso nesse empreendimento. Que bom. Muito obrigada. Obrigado pela escolha, escolhe a cidade. Parabéns, viu? Até mais. Obrigada.